Já é do conhecimento público que os ex das figuras públicas, nomeadamente atores e apresentadores de televisão, nem sempre é fácil e por vezes incompatibilizam-se. Na edição que está nas bancas conheça as discussões que levaram ao final de vários anos de amizade. Algumas das figuras públicas conseguiram ultrapassar as contendas. Outras nem por isso. Mas não foram só as discussões que levaram aos fins de relações. Há também traições que acabaram com grupos de amigos, discussões vestidores e em direto na televisão e até inveja do sucesso dos colegas. Tudo para ler na edição que já chegou às bancas. Texto. Tânia Pereira Dias. Tempo aí.